Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos para o concurso de professor na Prefeitura de Diadema. Eu vou dar continuidade à leitura. A gente estava lendo o caderno 1 do PNAIC. Vamos continuar lendo o caderno 1. Avaliação na alfabetização na perspectiva de um currículo inclusivo. A partir daí, a gente vai fazer a leitura. Vamos lá. A avaliação na alfabetização na perspectiva de um currículo inclusivo. A proposta de currículo inclusivo defende que todas as crianças têm direito a aprender. Consequentemente, pelo viés desse currículo, é dever da escola garantir condições favoráveis de aprendizagem, considerando as diferentes trajetórias de vida dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação é vista como intrinsecamente ligada às ações de ensino, servindo como ponto de partida para o planejamento didático, rompendo com a concepção excludente de avaliação para reprovação. Dando continuidade à tal discussão, nesse texto, refletimos sobre conceitos de avaliação desenvolvidos nos cadernos anteriores de linguagem e de matemática, ilustrando os principais pressupostos expostos com a apresentação de uma proposta de avaliação de textos escrito. No último tópico, discutiremos sobre práticas avaliativas e inclusivas de professores. O tema visa a um aprofundamento da avaliação na perspectiva formativa. Para isso, gostaríamos de lembrar que foi visto anteriormente sobre o assunto. Nos cadernos de formação de unidade 1, PNAIC 2013, a proposta do ciclo de alfabetização defende a lógica da avaliação formativa, que propõe uma aprendizagem como processo em que nada é desconectado, em que todas as ações são vistas em relação aos outros atores da comunidade escolar. Uma avaliação feita para garantir as aprendizagens, para a redefinição de um planejamento contínuo, uma cadeia de ações interligadas, uma avaliação com ênfase em seu aspecto processual contínuo, que tem como finalidade compreender o que os alunos já sabem e o que precisam aprender. Sendo assim, serve para que os professores programem intervenções que atendam a diversidade de necessidades pedagógicas de sua turma, considerando que a turma sempre será heterogênea, independente da presença ou não de crianças com necessidades educacionais especiais. Isso significa uma mudança em todos os planos educacionais, currículo, gestor escolar e naturalmente o próprio modo de avaliar. Nesse contexto, o PNAE que aborda algumas implicações das práticas avaliativas, tais como avaliar para favorecer a aprendizagem, para redirecionar a prática na sala de aula e a avaliação não só do aprendiz, mas também das estratégias didáticas implementadas. Dito de outra maneira, o programa amplia e recomenda que o processo avaliativo perpasse pelos processos educacionais e pelos sujeitos envolvidos na alfabetização, ou seja, é preciso avaliar o sistema educacional, o currículo, a escola, o professor e as próprias práticas de avaliação. Para avaliar o sistema de ensino, esse programa faz menção aos mecanismos já conhecidos. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos e a Prova Brasil e aos elaborados pelos próprios estados brasileiros. Esses mecanismos de avaliação dão visibilidade aos aspectos macros, os quais possibilitam orientar políticas públicas na área de educação. Em relação à avaliação do currículo, o programa destaca a necessidade, em primeiro lugar, de discutir o que está presente nos documentos oficiais, ou seja, a lacuna que há entre o currículo pretendido e o vivenciado nas escolas. Em segundo lugar, enfatiza a importância da avaliação do currículo, para que seja realizada pelos vários sujeitos e participam no processo educativo no espaço escolar, equipes pedagógicas das secretarias e das escolas, professores, os próprios estudantes e a comunidade a que a escola pertence. É importante que a escola seja também avaliada e, nesse sentido, não enfatizar dois aspectos. Primeiro, a organização interna da unidade educacional. Segundo, o monitoramento das ações. Em relação ao primeiro aspecto, destaca-se a unidade educacional. A escola é uma unidade composta por diretores, professores, especialistas, pedagogos, merendeiros, todos integrados por um objetivo comum, construir um espaço de aprendizagem. Assim, todos são responsáveis pela escola. Por isso, a sala de aula não deve ser um ambiente de responsabilidade apenas do professor, mais de todos. A disposição das cadeiras, o cantinho da leitura, os espaços dos jogos, o apoio dos especialistas, as diretrizes pedagógicas, tudo deve ser discutido e avaliado coletivamente. Em relação ao segundo, são priorizadas as avaliações sobre as reais necessidades dos aprendizes, especificamente daqueles que não consolidaram os conhecimentos, capacidades e habilidades previstos para uma determinada etapa de escolarização. Lembramos a necessidade da elaboração de um parecer, de um registro pelo professor sobre seus alunos, contendo suas potencialidades e avanços para que o professor do ano seguinte possa ter uma base para desenvolver seu trabalho. Esse mecanismo mostra uma integração entre as etapas escolares e aponta para que o professor do ano seguinte já pense nas estratégias pedagógicas para acolher essa nova demanda. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico pode encaminhar propostas concretas, como a do registro, para a potencialização da aprendizagem dos aprendizes. Outro ponto essencial é a avaliação do docente, de sua didática e de seu relacionamento com os alunos. Muitos detalhes às vezes escapam. Por isso, saber escutar os alunos para discernir o que pode motivá-los é fundamental para o professor redefinir suas estratégias de ensino. E, finalmente, há a avaliação da aprendizagem dos alunos que perpassa todas essas outras avaliações. Para tanto, é essencial que sejam planejadas boas estratégias para avaliar os alunos, como também boas intervenções para que eles avancem no seu processo de aprendizagem. O programa recomenda duas ações importantíssimas. Estabelecer o que as crianças precisam aprender em um determinado tempo, selecionar as estratégias de avaliação que sejam mais adequadas à verificação do que foi aprendido. Como podemos observar, nas diretrizes do programa, a perspectiva de avaliação é formativa e concorre para o crescimento de todos os agentes envolvidos no processo educativo. Com base nesse conceito de avaliação, o PNAIC defende um princípio fundamental da ação pedagógica, o princípio da inclusão, que surge como um desafio para garantir o direito de alfabetização para os alunos até o terceiro ano do ciclo de alfabetização. Nessa perspectiva, a avaliação é considerada como um processo inclusive fundamental para a lógica do ciclo, que apresenta uma proposta de maior flexibilidade com o tempo e mais continuidade do processo que ensina e aprendizagem da alfabetização. Para ilustrar como tais princípios podem ser concretizados nas práticas avaliativas, esboçaremos a apresentação de uma proposta de avaliação. Escolhemos para tal tratar da avaliação do texto escrito, que tem sido uma dificuldade no campo da avaliação. Avaliando a escrita. No sentido de ver a avaliação como um meio para garantir o direito de alfabetização até o terceiro ano, trazemos uma proposta de avaliação apresentada por Biserra e Reinaldo, em 2014, e trabalhada na formação em linguagem do PNAIC, Paraíba, no ano de 2014. Essa proposta encontra-se no texto, avaliando a escrita e trabalhando com a escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. No texto, com foco na reescrita de gêneros textuais na escola, uma das lacunas do ensino na atualidade são discutidos elementos avaliativos em torno de uma produção textual do gênero convite, escrito por um aluno do terceiro ano de uma escola pública de João Pessoa. As autoras chamam a atenção para a necessidade de ter um encaminhamento adequado de escrita situada de texto, envolvendo três instâncias de operação da linguagem. A construção da base de orientação, o gerenciamento textual e a textualização. A base de orientação corresponde ao conjunto de procedimentos que guia o produtor do processo de gerenciamento textual. Esse gerenciamento remete ao planejamento global do texto, momento em que o produtor toma decisões relativas a o que será dito, resgatando da memória e selecionando seus conhecimentos sobre o tema. Qual modelo textual escrito será adotado na situação, mobilizando conhecimentos sobre a estrutura geral do texto e sobre as estratégias mais adequadas. Qual modelo textual escrito será adotado na situação, mobilizando os conhecimentos sobre a estrutura geral do texto e sobre as estratégias mais adequadas para o seu objetivo. Essas operações envolvem também as decisões mais gerais do produtor sobre a organização sequencial do texto, que podem ser alteradas no decorrer da atividade. A textualização, que envolve a tecidura do texto e a escrita das unidades linguísticas, em vista do que está sendo planejado. Nesse percurso, o processo de escrita se caracteriza pela recursividade das ações nele implicadas, o planejamento do que será dito, a escrita da sequência linguística em função desse planejamento, a revisão do que foi escrito, o planejamento do próximo trecho do texto, a escrita, a revisão e assim por diante. No texto, as autoras supra citadas apresentam o convite que foi produzido na escola municipal Aruanda, de João Pessoa, retirado na dissertação de mestrado de Soares, defendida em 2013. A sequência foi preparada em torno da culminância do projeto de leitura na escola e envolvia a necessidade de convidar a turma do segundo ano para visitar a exposição literária do terceiro ano. Logo, os procedimentos de base de orientação, gerenciamento textual e a edetextualização estiveram envolvidos no processo de escritura textual durante a implementação da sequência. Surgiram produções como a de Ítalo, apresentada a seguir e comentada por Biser Reinaldo. E aí temos uma apresentação. Levando em conta o gerenciamento textual, as orientações dadas contemplaram o que seria dito. Alunos convidando outros para o evento da exposição de livros com contos infantis, conhecimentos que os alunos têm. E a organização geral do texto, informações específicas da estrutura de um convite destinatário ao evento local, data e hora do evento e o emissor. Quanto à textualização, em se tratando de um convite, os alunos tiveram contato com esse gênero. Observando seus aspectos textuais, encadeamento das informações através de enunciados e linguísticos, seleção de unidades linguísticas como pronomes, verbos, substantivos, expressões, indicadoras de tempo, espaço, entre outras. E na sequência passaram a escrever o convite. Após a reescrita que se deu a partir de trocas entre os alunos, os convites foram enviados à turma do segundo ano. A partir da sequência didática realizada em sala de aula, Biser e Reinaldo, em 2014, propõem um trabalho mais sistematizado em torno da reescrita do convite, apresentado a seguir. Uma vez escrito o convite, verificando que ele não atende totalmente ao que se espera desse gênero, é preciso dar ao aluno condições de revisar seu texto para repladejá-lo e reescrevê-lo. Nesse sentido, algumas ações devem ser realizadas para encaminhá-lo no processo de reescrita em relação à explicação das informações de que a exposição se trata. Então vamos reescrever completando a informação. Domínio das convenções ortográficas, pontuação, os direitos maiúsculas e ortografia. E leiam a parte do convite que vai, que já foi reescrita antes. Venha ver nossa exposição de livros infantis com contos de fadas que escrevemos. Depois dessa parte, que informação vem? Expor ou voz? Essa informação significa a mesma coisa que foi dita antes? Como separar a informação da outra? Levando em conta que são duas informações diferentes, vamos separá-las com um sinal gráfico, que se chama ponto. Então vamos reescrever a segunda frase do convite. Espero você. Como essa frase vem depois de um ponto, deve iniciar-se com letra maiúscula. E como ela encerra o convite, deve terminar com um ponto. Em seguida, encontramos novas informações. Quais são elas? Então as palavras, data, hora, local, são escritas com que tipo de letra? Vamos reescrevê-las? Como o autor do convite se dirigiu à turma do segundo ano B? Quando ele usou a palavra você, ele estava se referindo a quem? E como escreveu? Você já viu essa palavra escrita em outro lugar? Sugeremos que o professor traga alguma propaganda ou frase em que essa palavra esteja presente. Como se escreve? Que alteração vamos fazer agora? O primeiro comentário é a respeito da produção do convite. Sabemos que a aprendizagem da escrita envolve dois processos concomitantes. Entender a natureza do sistema da escrita da língua, como por exemplo, conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas. P, B, T, D, F, V. E o funcionamento da linguagem que se usa para escrever, como os aspectos discursivos. Na produção do convite, esses dois processos estão presentes. O aluno vai adquirir o sistema no uso social dos gêneros. No caso em testão, a criança já entendeu o funcionamento da escrita e está em uma fase de consolidação das correspondências grafofônicas e das convenções ortográficas. É importante desenvolver atividades que explorem esse tipo de aprendizagem, com foco na apropriação do sistema da escrita. Mas lembrando-se de que outros aspectos referentes à textualidade devem ser privilegiados no trabalho de restrita do texto. Nessa proposta de avaliação, Bizei e Reinaldo iniciaram chamando a atenção para o trabalho anterior ao momento da escrita, que é essencial. Para avaliação, eles partem da complementação do conteúdo do convite, chamando a atenção para a tecidura textual. Ao solicitarem a explicação das informações presentes no convite, produzido e depois centram a análise no domínio das convenções ortográficas, com o olhar para a pontuação, o uso de letras maiúsculas e a ortografia. Por fim, recordam os aspectos discursivos e textuais, perguntando a quem se dirige o convite, fazendo menção à estrutura composicional desse gênero. Elas concluem salientando que o tempo de aplicação das atividades da reescrita é definido pelo professor, considerando a realidade de cada turma, e que um princípio de reescrita que deve ser observado é o de isolar um problema de cada vez. No texto foram elencados vários direitos de aprendizagem a serem observados na avaliação da produção escrita, para termos ideia da abrangência do processo. Mais uma vez, lembramos que a criança está em fase de consolidação das correspondências grafofônicas, e que o processo de avaliação do texto escrito deve ser rotineiro na sala de aula, colocando em relevo tanto a situação discursiva como o domínio do sistema de escrita. Vejamos outro convite, ou de Mariana, na mesma sala, e subsequente análise das autoras. Então aqui está a imagem do convite, convite de Mariana. Olá turma do segundo ano B Que vim para ouvir e ver a nossa apresentação Vai sim muito legal Local vai ser na sala de aula atrás Data 22 de 11 de 2100 e 2300 De vocês hora 8h Vem vir você Tomé Quevin vai ser muito legal e divertido E você vai se divertir muito na sala de aula De Mariana para Maria Eduarda Então aqui você tem a reprodução do que estava escrito aqui em cima A respeito desse convite, Bezerra e Reinaldo testem os seguintes comentários O convite de Mariana, embora apresente teor informativo aproximado do texto de Ítalo A ausência de explicitação da natureza da exposição Apresenta maior complexidade sintática Maior número de frases articuladas pelo ponto ou pela conjunção aditiva E expressões avaliativas repetidas Do ponto de vista da interação, o convite apresenta-se inadequado para se dirigir a dois destinatários A Turma e a Maria Eduarda O processo de reescrita desse texto poderia ser encaminhado da seguinte forma Interação, autor e destinatário Definir quem é o destinatário do convite para repetição do pronome você E pela indicação do nome Maria Eduarda Ver se que o destinatário do convite é essa colega de Mariana Assim, é preciso reescrever o convite indicando Maria Eduarda como destinatária desde o início do texto e modificando o seu fecho Eliminar o nome da Maria Eduarda deixando apenas a assinatura de Mariana Tessitura do texto Reagrupar informações da mesma natureza O evento e os argumentos para convencer o destinatário a dele participar devem constar em um mesmo bloco Eliminando as repetições avaliativas desnecessárias e as indicações de data, hora e local em outro As questões de pontuação, uso de dedos maiúsculas e ortografia podem seguir as mesmas orientações dadas para o texto de Ita Vemos na prática uma proposta de avaliação que leva em consideração as especificidades da criança e os direitos de aprendizagem Ao longo deste texto, vimos o processo de avaliação que deve percorrer todas as esferas da escola Uma avaliação formativa realizada para garantir aprendizagens dos alunos Particularmente, trouxemos para a discussão a avaliação do texto escrito E realçamos a necessidade de o professor inserir com regularidade no ciclo de alfabetização A produção de texto e a sua avaliação voltada para os aspectos discursivos e linguísticos Como a criança está em fase de consolidação do sistema de escrita alfabética A avaliação deve ser vivenciada com a criança de forma natural Para que ela perceba que esse processo faz parte da caminhada de sua relação com a escrita Vejamos agora algumas considerações sobre as avaliações e a inclusão Reflexão sobre práticas avaliativas e inclusivas Interar é diferente de incluir Na medida em que na integração há a inserção parcial do sujeito aprendiz E na inclusão a inserção deve ser total Se dá sim numa perspectiva de educação inclusiva É preciso assegurar condições para que as diferenças não sejam vistas como obstáculos a serem vencidos ou superados E sim como uma dimensão constitutiva da prática pedagógica Que precisa ser considerada em todos os momentos No planejamento, na realização das intervenções pedagógicas, os processos avaliativos Para Steinbeck, o educador pode desempenhar um importante papel na percepção De que os alunos têm potencialidades e necessidades diferentes E aqui chamamos a atenção para a palavra educador Todos na escola são educadores As diretrizes do PNAE lembram sempre que todos são responsáveis Assim todos precisam entender e vivenciar uma escola inclusiva Inclusão ao sistema em funcionamento Se uma parte desse sistema não operacionaliza ações Todo sistema não funciona, portanto não existe Vimos que a escola é, dentre outras coisas, o espaço onde a norma se torna institucional É sobre isso que estamos falando Institucionalizar a prática de aprender e haver as diferenças como contribuição Institucionalizar metodologias que atendam às especificidades de cada um E assim aproxime todos os alunos, independente da sua necessidade Institucionalizar práticas de professores Temos exemplos de todo o país Que se lançam na descoberta de novos caminhos Para contemplar a aprendizagem de todos os alunos Institucionalizar flexibilizações curriculares Que se põe a alterar as práticas pedagógicas Não apenas com todo, mas com cada aluno Institucionalizar as boas iniciativas já existentes Para dar outra visão de escola Por fim, é importante destacar que quando falamos de inclusão educacional O público-alvo da inclusão não se restringe a alunos com deficiência Mas abrange pelo menos três grandes públicos-alvo Caracterizados como pessoas com necessidades especiais NEE Transtornos gerais do desenvolvimento TGD Pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades Ou superdotação Para exemplificar uma mudança na escola Relatamos duas experiências que Descrevem a importância da avaliação Na identificação de caminhos a seguir Diana Maria Marinho de Souza É uma professora da Sala de Recursos Multifuncionais Do Centro Educacional de Atividades Integradas CEAI João Pereira de Assis de Campina Grande Paraíba E diz que há quatro anos que eu vivo com crianças com necessidades específicas Eis o seu comentário Tenho aplicado vários recursos que estão disponibilizados na sala Entre eles, jogos educativos, pranchas, lupas Livros em braille, livros em áudio Softwares educativos Várias ferramentas de informática E quando necessário Confecciono recursos para garantir a todos o direito à aprendizagem Muito tenho me alegrado com os pequenos avanços Que esses alunos apresentam no dia a dia Entre eles com deficiência intelectual Que exibem variados graus de dificuldade de aprendizagem Tem alunos que quando começaram a frequentar a sala Não conseguiam interagir com a turma Recusar você a participar das atividades A eles propostas Hoje participam ativamente Já mantêm pequenos diálogos Conseguem se concentrar ao assistir pequenos vídeos E ao ouvir pequenas histórias Sendo capazes de recontar pequenos trechos do que ouviram Já conseguem escrever o nome sem o auxílio do crachá Reconhecem algumas letras do alfabeto E diferenciam letras de números Em relação ao aluno com baixa visão Ele chegou à sala sem conhecer as letras do alfabeto E no momento já lê e produz pequenos textos No PNAE que a sequência didática foi um dos recursos pedagógicos Que mais me chamou a atenção Pois possibilita o trabalho mais organizado Tornando possível o crescimento e o aprofundamento dos conceitos e dos saberes Trabalhando com a mesma Notei que os alunos que fazem parte da educação especial Envolveram-se mais nas atividades Interagindo melhor com o grupo e sentindo-se mais Incluídos no universo do conhecimento Percebi que assumir uma sala de recursos multifuncionais Não é adotar o compromisso apenas com o educando e a sua família É ter compromisso com a escola Com a comunidade, com os professores E com os avanços na arte de ensinar É deparar-se com desafios Mas através das ações de seu micro espaço Podemos contribuir para uma sociedade no futuro mais justa Que enxergará a igualdade nas diferenças E que garantirá direitos de aprendizagem com acessibilidade Em seu depoimento Vemos que a professora Diana compreendeu o objetivo das salas de recursos multifuncionais Em sua escola, a sala desempenha um papel importantíssimo Oportunizar que a criança com necessidades especiais Aprende em condições de igualdade em relação às demais crianças A partir de avaliações que mostraram o não conhecimento das letras Pelo aluno de baixa visão A professora utilizou um recurso pedagógico Uma sequência didática Que produziu o efeito esperado O desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita Outro ponto importante a destacar É a sua visão da necessidade dos alunos Pois ela afirma que Além do material disponível na escola Ainda confecciona recursos Para garantir a todos o direito à aprendizagem Essa é uma atitude de quem conhece as necessidades E as aprendizagens consolidadas E esse conhecer é construído através De um processo de avaliação contínua Essa é a finalidade da avaliação Um caminho para garantir a aprendizagem O exemplo da professora Diana Evidencia que é possível um trabalho realmente inclusivo Que vai além da socialização ou da permanência do aluno na escola Pois está comprometido com o desenvolvimento integral Considerando também os aspectos cognitivos e os direitos de aprendizagem A professora Diana naturalmente com o apoio da comunidade escolar Uma delas possui dificuldade na articulação da fala A outra apresenta a síndrome de Rolf-Skron E as demais são diagnosticadas com deficiência mental Esses alunos apresentaram dificuldades para resolver problemas Compreender ideias abstratas como as metáforas A noção de tempo e os valores monetários Ou para estabelecer relações sociais Compreender regras Obedecer a elas e realizar atividades cotidianas Esse relato da professora Maria Estar inserida no PNAE Que tem permitido ampliar meus conhecimentos E mais que isso Tem me dado suporte para promover Momentos específicos na área da matemática Com propostas que vem sendo inseridas No plano de atendimento educacional especializado de cada aluno Foi-me possível A partir das reflexões iniciais Dos primeiros encontros de formação Perceber a lacuna que havia nos planos existentes Compreendi que para Além das necessidades Esses alunos têm direito de aprendizagem Que devem ser considerados Respeitando-se também As suas potencialidades e limites Sendo assim Vem sendo proporcionada aos alunos Na sala de recursos Turma multi-etepada As devidas adaptações Das atividades estudadas no PNAE Como pode ser visto nas fotos a seguir Sinto-me muito gratificada Ao ver o conhecimento dos alunos melhor Eles também ficam felizes Quando conseguem progredir Passei a acreditar que a construção Não é um ato pronto Mas um processo no qual Cada verbalização, cada expressão As tentativas e descobertas São sinalizadores de que A seu modo e seu ritmo E tempo as crianças com deficiência intelectual De diversas ordens podem aprender Porque vi que está havendo aprendizagem Também a professora Sueli Conseguiu implementar Na sala de recursos Práticas inclusivas A avaliar a própria atuação A fez ver que os planos existentes na escola Não davam conta das especificidades Que adentravam por sua sala Que posse dessa reflexão Alterou, adaptou e percebeu Que resultado pode ser diferente Mais uma vez Chamamos a atenção do leitor Para a importância da avaliação Em todos os planos da comunidade escolar Sabemos que não é fácil Porém, não é impossível Com o planejamento, determinação e conhecimento Esse trabalho em parceria com a sala de aula Mostra seus efeitos Naturalmente, são muitas as possibilidades de trabalho Aqui lencamos algumas Com o objetivo de evidenciar uma mudança nas escolas De apontar alguns cuidados Que os professores precisam ter Ao elaborarem instrumentos E realizar diferentes práticas avaliativas Para que assegurem, de fato A inclusão de todos A existência de tecnologia assistiva A preparação de materiais Para atender necessidades específicas A atenção individualizada A organização do trabalho E sequências didáticas A inclusão e permanência da criança No grupo A presença de equipes profissionais Que trabalham de forma integrada E principalmente a clareza De que incluir é, de fato Asegurar o direito de aprender Os exemplos selecionados Abordam crianças com deficiências Porém, lembramos que o conceito De inclusão defendido Nesse trabalho Contempla todas as crianças Essas são dois exemplos Mas sabemos da existência De vários Nas diversas regiões do país Conclusões Vimos ao longo desse texto A avaliação formativa A ser retomada Sendo evidenciada Sua ênfase Em seu aspecto processual Contínuo Que tem como finalidade Compreender o que os alunos Já sabem E o que precisam aprender E percebemos Nas práticas avaliativas Apresentadas Exemplos de relações Humanas Que incluem E garantem A aprendizagem Para concluir Queremos trazer ao diálogo Silva Que admite Não acreditar Em fórmulas mágicas Em metodologias universais Ou em avanços Tecnológicos Que funcionam Como milagres Para a questão educacional Por outro lado Acreditar Nas relações humanas Que atendem Dentro dos muros escolares Não só dentro dos muros escolares Como também fora deles Mais uma vez Ressaltamos Que a escola é feita Por todos nós Serão nossas práticas avaliativas Que imprimirão Um novo parâmetro De garantia de aprendizagem Serão nossas Relações humanas Que darão Vida A uma nova escola E aí vem As referências Página 43 Acabou aí Na próxima leitura Educação do campo E o ciclo de alfabetização Diversidade de experiências E modos de organização curricular É isso Só aguardar a próxima leitura Estou tentando Estou dando um jeito De arrumar tempo Já estou quase terminando Vamos dizer assim Um simulado Para professor Da prefeitura de Adema Simulado com 40 questões São 10 questões De português 30 de conhecimentos Específicos Que é o que Está no edital Da Zambini Em breve Em breve Eu lanço aí Para vocês Um simulado Bora treinar Saber como é Que está O nosso desempenho Muito obrigado Até a próxima Valeu